O secretário de Estado do Desenvolvimento Rural esteve reunido com as adegas e alguns autarcas da região do Douro para ouvir as preocupações do setor da vitivinicultura. Se as adegas não se ajustarem ao modelo atual de comércio e de produção, obviamente que têm muito mais dificuldades de sobrevivência. E portanto estivemos hoje aqui a refletir de uma forma muito serena, muito profunda, a forma de encontrar soluções. Da reunião não saíram soluções, apenas um caderno de intenções e a palavra de ordem parece ser cooperação. O governo não pode nem deve propor soluções. O governo tem que ajudar a que as soluções que estas estruturas venham a pensar e a querer implementar possa ajudar o governo a esse processo. Deixamos ao senhor secretário de Estado a nossa disponibilidade inclusiva para que se possam utilizar verbas do CREN e do PRODER, verbas que inclusive poderiam ser canalizadas por outros fins, para serem redirecionadas para este problema, porque este problema tem a ver de facto com a sobrevivência do interior do país. Para os autarcas, reuniões como esta têm que acontecer mais vezes, para que o governo esteja mais próximo dos problemas. Propus-lhe que não fizéssemos só estas reuniões em momentos de crise, em momentos de desgraça, mas também de uma forma periódica, mais sistemática, eventualmente no fim de 21, duas ou três vezes por ano. Autarcas e gestores das 23 adegas da região do Douro estiveram reunidos com o secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, à procura de uma saída para os problemas da vitivinicultura duriense.